Senhor Presidente, a rede faz encaminhamento pelo voto sim, porque aqui não é tese, aqui são dados oficiais. Em 2014, um levantamento feito pelo Tiesi, demonstrou que os funcionários, os trabalhadores terceirizados ganham menos e trabalham mais. Votar a terceirização é votar a precarização do trabalho. E esse é um discurso que interessa a quem? Interessa àqueles que querem proteger o empresário em detrimento do trabalhador. Terceirização, numa simples explicação, significa colocar mais o intermediário. E o trabalhador é explorado e não recebe por aquilo que trabalhou de maneira adequada. A terceirização é a precarização. Não é fazendo retirada de direitos como da Previdência, da Reforma Trabalhista, da Terceirização, do Ensino Médio, que nós vamos conseguir melhorar esse país. É preciso responsabilidade e prudência acabar com a ruptação. Sr. Presidente.